Nós podemos chegar a um mundo onde, através do metaverso, o cliente está cada vez mais empoderado. O digital já empodera o nosso cliente. Primeiro, mais acesso à informação. O cliente pode ler, olhar para reviews, informar, experimentar produtos, se quiser, através de realidade aumentada. Isso beneficia o cliente. Através do quê? Poder de escolha. Segundo, ter mais competição. Terão mais players. A princípio, as barreiras para a entrada nos mercados irão cair graças ao metaverso e às simulações. E isso faz com que, com mais competição, seja o cliente final que se beneficia. Terceiro, são menores custos de troca. Mas não é de troca do produto, do serviço, é de troca do fornecedor. Se eu sou um cliente e eu tenho que me relacionar com aquela loja de bairro, antes do digital. Por quê? Porque eu não tinha muita alternativa, mesmo que eu não gostasse do atendimento, e ela me cobrava preços mais altos. Meus custos de troca eram gasolina, estacionamento, para ir em uma outra loja, em um outro bairro. Hoje, através do digital e do metaverso, num clique, eu posso mudar a minha experiência de consumo. Isso bota muita mais pressão em cima da retenção e fidelização de clientes. E, por último, o cliente é um grande criador de conteúdo. Ele fala a respeito das experiências que ele tem, ele cria conteúdo para o metaverso e para o mundo digital. E isso, obviamente, faz com que aquele nosso cliente vire nosso melhor aliado, na medida que tiver uma boa experiência, e nosso pior inimigo, se ele tiver uma experiência ruim. Porque olhamos para, e os mais viciados de Netflix vão reconhecer aqui um trecho do seriado britânico Black Mirror, se nós não estamos já meio que vivendo no mundo da transparência completa. Imagine um mundo onde a cada interação humana você dá e recebe uma nota. Você encontra com o seu cliente, na forma como você marca a reunião, já é avaliada, de zero a cinco. Depois, a reunião avaliada em si, o seu produto, a sua entrega, tudo é avaliado de zero a cinco. Como que iria mudar a sua relação com o cliente e o foco no cliente que você teria, na medida que você soubesse que tudo está sendo avaliado de forma 100% transparente? Bom, com certeza, a gente iria prestar muito mais atenção na qualidade do nosso atendimento, na qualidade da entrega que a gente tem para eles. Afinal, para quem aluga apartamento, quem o fazia antes do Airbnb, meio que, sabe? Ia no boca a boca, você deixava o apartamento meio assim, na pior das hipóteses, só aquela pessoa que foi ia saber, né? Hoje, no Airbnb, você dá duas vezes a volta da casa para ver que não tem nenhum pingo de poeira. Você quer aquelas cinco estrelas. E esse é o mundo no qual nós estamos entrando. O mundo onde, de fato, a transparência do metaverso na relação entre empresas e consumidores faz com que o nosso cliente esteja mais empoderado. E uma das consequências dessa hiperconectividade, não só do metaverso, mas o que já está acontecendo no mundo digital, é que o volume de dados no mundo está explodindo. Mais de 90% dos dados gerados desde o começo da humanidade, da história, foi gerado na última década. Isso não para de crescer. Estamos na casa de 44 zettabytes, que só para ter uma ideia, o número que se você armazenar em iPads e empilhar um em cima do outro, dá seis vezes a distância entre a Terra e a Lua. É coisa para caramba. E quando a gente olha para o impacto do metaverso, o metaverso, por uma pesquisa da Credit Suisse, vai multiplicar de 20 vezes o uso de dados no mundo ao longo dos próximos 10 anos. E isso está diretamente atrelado ao quê? A hiperconectividade que nós temos através do IoT. De forma muito proporcional, também a conectividade dos negócios, neste caso industrial, mas também na relação com o cliente, assim por diante, também está crescendo em uma taxa de 5% a um ano. E isso faz com que, também junto com esta hiperconectividade, que soluções como a da Furukawa, de cada um de vocês estão fornecendo para a coleção de dados, está ajudando a melhorar a experiência do cliente. Quando a gente olha para algo que a NVIDIA está fazendo junto com a BMW, essa experiência do cliente está incrível. Olha só. BMW regularmente reconfigura suas fábricas para acomodar novos veículos. Aqui vemos dois experientes de planejamento, localizados em diferentes partes do mundo, testando um novo design de linha no Omniverse. Um deles, wormholes em uma simulação de assembleia com um caixa de caixa de motion. record, task movements, while o outro expert ajusta o design de linha no real time. Eles trabalham juntos para optimizar a linha e associação de ergonomia e segurança. Você pode ver como muito longe eu tenho que ir para lá? Então, eu vou te dar um um mais alto. Mas... É, é perfeito. É... É...